Será que é pra eu comer isso? Uaaaaah! Nojento! Ei, para de rir! Você me assustou! Ih, eu quase comi você! Primeiro, o panda é vegetariano, como foi revelado no episódio Piloto e no episódio Ecovida da série principal. Obrigado! Eu sou vegetariano! E o que é isso? Por que você compraria coquinhas veganas e depois compraria ovos? Quem faz isso? Na verdade, eu sou vegetariano e eu... Shhh, 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 não sou mais do seu... Segundo, e na vida real os pandas são principalmente herbívoros, por isso que é um vegetariano no desenho. Terceiro, ele não come ovos, como mostrado no episódio Festas de Natal. Embora não se saiba se ele bebe weight, ele é pelo menos um vegetariano. Ai, pardo! Quero uma gemada vegana! Ovo nenhum, mas... Gemada em dobro! Hum, não! Tranquilo! Quarto, como visto em quartos, ele pode ter claustrofobia, que é medo de espaços pequenos. É, eu durmo na geladeira hoje. Ô, calma mano, eu sei que você não gosta de lugar pequeno, eu pego a geladeira, dorme no meu quarto. Ah, não, não tem problema, a culpa é mim. Quinto, ele usa lentes de contato e tem uma visão muito ruim sem essas lentes. Isso é uma característica da própria espécie dele na vida real. Ah, meu contato! Sexto, o panda tem uma alergia mortal a amendoim e sofreu três ataques quase fatais. Dois em O Encontro do Panda e outro em O Irmão da Lucy. Peanuts? Peanuts! Yep, that's what I said! So, did you want to buy some cookies? Oh my god! Oh, no! Peanut butter! Dang it! Sétimo, quando o filhote ele vivia em um santuário de animais, perto de Xangai, na China. Oitavo, apesar de ser originário da China, ele nem sabe falar chinês. Nono, ele é o único urso que foi criado em cativeiro, antes de conhecer o pardo e o urso polar. Décimo, em O Gatinho, ele mostra ter alergia a gatos, mas não a pumas. Ah, espera um instante! Eu sou alérgico a gatos e não estou sentindo nada de diferente! Esse gato é mágico! Podemos ficar com ele! Polar acha que precisamos de amigos. Décimo primeiro, a cor favorita dele é vermelha, como ele mencionou no episódio O Amigo do Panda. Agora, uma pesquisa. Cor favorita, vermelho. Formato favorito, círculo. Décimo segundo, o panda mede 1,73m de altura e pesa mais de 150kg. Ele tem 7 anos na idade dos ursos. Décimo terceiro, em primitivos, é revelado que tanto o panda quanto o urso polar podem se transformar em suas formas primitivas quando estão com muita fome. E nos primeiros sinais de suas transformações primitivas, o panda parecia ser mais agressivo que o urso polar. Décimo quarto, no mesmo episódio ele revela que gosta muito de bolinhos. E em Chloe, quando os ursos vão ao restaurante de comida chinesa, o panda vai direto para os bolinhos dentro de um carrinho de comida. Décimo quinto, o panda tem uma carteira de morango rosa. Décimo sexto, em dia a dia de um urso, panda perdeu 212 amigos na internet quando um rato postou que ele odiava bebês. E também postou aquelas fotos embaraçosas no perfil dele. Ele agora tem 44 amigos na internet. Não se sabe se ele recuperou algum. Décimo sétimo, o panda pode criar e liberar mais de 50 snapchats em 1 hora. Décimo oitavo, o panda parece valorizar seu celular. Ele afirma que é a vida e a alma dele em forma retangular em nossas coisas. Décimo nono, ele foi o primeiro personagem a cantar uma música em um desenho, sendo a música Garota Dourada. Décimo, o panda é o mais baixo dos 3 irmãos no quesito altura. E vigésimo primeiro, é o irmão do meia no quesito idade. Isso foi confirmado pela equipe da série. Décimo segundo, atualmente o panda é o único dos 3 irmãos que nós sabemos que teve um relacionamento romântico. Décimo terceiro, e ele tem um perfil de namoro online. Décimo quarto, em Pet Shop, o panda tinha uma coleira rotulada como Mr. Sprinkles. Acho que é assim que se fala, não sei. Décimo quinto, o panda parece ser um otaku, tendo um grande interesse em animes e mangás. Décimo sexto, ele tem um dakimakura, ou travesseiro de corpo, a qual ele se refere como Miki-chan. Décimo sétimo, ele sabe dizer a palavra fofo em japonês, tão conhecido o termo kawaii. Décimo oitavo, o panda é o urso mais romântico, mais tímido e mais delicado entre os 3 irmãos. Décimo nono, ele frequenta uma faculdade da comunidade, onde ele faz aulas de arte. Décimo, o panda parece ter asma, pois ele precisou de um inalador depois de sua excitação por ter sido beijado por Lucy no final do episódio com o irmão da Lucy. Décimo, o panda não apareceu em alguns episódios. Entre eles estão Yuri, o urso, o controle de raiva ao demônio e outros que estão aparecendo aí na tela. Décimo segundo, ele tem um katsona, como mostrado no episódio A Pipe Mãe. Décimo terceiro, o panda é o único dos 3 ursos, cuja espécie é exclusiva da Ásia. Décimo quarto, o espirro que o panda faz, como é ouvido em O Espirro do Panda, é baseado no som em que um bebê panda sempre faz quando espirra. Décimo quarto, o panda não, desculpe. Décimo quinto, quando ele era criado em cativeiro, ele só comia bambu, pois achava que era a única comida que existia. Agora quando adulto, ele odeia bambu. Qual é o café da manhã de hoje? Oba! Bambu! É a única comida que existe. Obrigado, buraco de comida. Meus músculos cresceram, tô sentindo maiores. Você parece mais saudável. O mundo tem que ver o novo panda. Décimo sexto, ele desenha muito bem, principalmente desenhos em forma de anime. Trigésimo sétimo, ele é fã de K-Pop. No episódio O Aniversário do Panda, ele vai a um hotel atrás do grupo Monsta X. Trigésimo oitavo, o panda é o mais covarde e inseguro dos 3 irmãos. Trigésimo nono, o panda não gosta do non-non, mas ele acreditou no koala quando ele disse que queria fazer um filme. Quadrigésimo, o panda é um pouco mais gordinho que o pardo. Quadrigésimo primeiro, ele tem um sabre de luz de Star Wars. Quadrigésimo segundo, no episódio Geral Tube, ele canta uma música chamada Just My Tip. E essa música existe na vida real. Quadrigésimo terceiro, o panda dorme com um umidificador perto da cama. Quadrigésimo quarto, ele é o único urso até agora a receber um superpoder. Seu superpoder é a telecinese e a eletrocinese, que foi ganho por ele ter muitos metais em seu corpo. Quadrigésimo quinto, o panda tem paul e gales como vista em Chloe. Na vida real, isso ajuda a segurar bambus. Quadrigésimo sexto, ele também se mostra muito ágil. Quadrigésimo sexto, ele tem memória fotográfica, como mostrado no primeiro episódio do desenho. Panda, como estão as peças de mugshot? É uma boa coisa que eu tenho uma memória fotográfica. Aqui é o que eu tenho até agora. Hum, eles parecem meio assim. Quadrigésimo oitavo, quando os ursos se mudaram para a cidade, o panda tinha um daqueles telefones antigos de abrir e fechar na cor cinza. Quadrigésimo nono, o panda é o único dos seus irmãos que não pertence ao gênero ursos. E quinquagésimo, o panda tem musofobia, que é o medo de ratos, como vimos no episódio dia a dia de um urso. Que beleza pessoal, por hoje é só, curte aí e se inscreve. E deixe um comentário. Uhuh, tô pronto pra minha cena. Que bela.